E é isto aí, muito boa tarde, agora vocês vão conhecer o shopping mais arborizado creio do mundo É o Manoara Shopping, aqui na cidade de Manaus, Amazonas Pode ser? Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2011 Pode ser? Sou Manoara Shopping, aqui em Manaus, Amazonas, Brasil E é isto aí, estamos aqui dentro de um shopping Mais arborizado do Brasil e do mundo Pode ser? Veja lá, toda a praça de alimentação adiante Este é um verdadeiro shopping Com sua preservação natural A natureza Pode ser? Você pode andar em qualquer parte do mundo e vai encontrar um shopping desta forma Muito lindo Caramba Shopping Manoara Em Manaus, Amazonas, Brasil Agora vamos aqui na praça de alimentação Para vocês verem o exante do shopping Pode ser? Muito lindo este shopping Caramba Olha lá, toda a floresta dentro do shopping Pode ser? Estamos em Manaus, Amazonas, Brasil Parte dos cinemas E aqui é toda a praça de alimentação Um play toy, games para crianças Um shopping que obedeceu a todas as regras da natureza Pode ser? Aqui é só uma parte disso Valeu? Tchau! 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 Tchau!